Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom dia! Mais um vídeo aqui no canal da série Na Estrada e o destino de hoje é a cidade de Bertioga, que fica no litoral de São Paulo. Bom, Bertioga, pra mim, é a última cidade do litoral sul de São Paulo, mas pra muita gente, Bertioga é a primeira cidade do litoral norte. Na verdade, eu acho que tá meio que na divisa, sabe? Entre o litoral sul e o litoral norte. Bom, tá um dia feio, nublado, tá um frio, mas a gente vai pegar a estrada mesmo assim e eu vou mostrar todo o trajeto pra vocês. Vamos lá? Fala um bom dia pro pessoal, Cleiton. Oi, gente, bom dia, tudo bem? É a única fala que vocês vão ouvir nesse trajeto, porque ele vai dirigir e tem que ficar concentrado, né amor? É isso aí. Bom, ele já colocou aqui no GPS, então assim, pra Bertioga, agora são 9h44, nós vamos chegar lá por volta de 11h18, 1h34 só e 97km, tá bom? E é só esse tempo aqui porque a gente mora praticamente na beira da estrada, né, na Via Anchieta, que é a primeira rodovia que a gente vai pegar pra chegar lá em Bertioga, tá bom? Vamos lá? Partiu! Bom, pessoal, então como que é o trajeto pra gente chegar lá em Bertioga? Primeiro, a gente tá na Via Anchieta, né, na rodovia Anchieta, que é onde a gente vai pegar o primeiro pedágio e depois nós vamos descer a Serra do Mar. Aí, chegando lá embaixo, no litoral de São Paulo, nós vamos passar pela cidade de Cubatão e depois a gente vai pegar uma outra serrinha pra poder chegar em Bertioga. E olha só como que tá o tempo, gente. Tá bem nublado, né? Mas vamos lá. Chegando no pedágio, eu já volto com vocês pra falar o valor, tá? De antemão eu já posso adiantar que é uns 30 reais, viu? É bem caro. É um pedágio só pra descer pro litoral, mas é bem caro, né? A gente já tá chegando perto do pedágio, tá? É o único pedágio. Vamos ver o valor aqui. 30 reais e 20 centavos, gente. Automóvel, né? É uma facada, né? Mas fazer o quê? Mesmo sendo um único pedágio, eu acho bem caro. Apesar da estrada ser muito boa, né? Administrada pela Ecovias, mesmo assim, eu acho bem caro. Mais uma coisa boa é que não tá com jeito de encerração. E a gente já chegou aqui no pedágio, né, Cleito? Já teve até comboio, né? Isso. Tava tanta neblina, tanta neblina, que a gente tava descendo em comboio, ó. Então, assim, o tempo tá nublado, tá feio, mas não tem encerração. Então, tomara que a descida da serra seja tranquila. Bom, o que que eu vou fazer agora? Quando a gente chegar no pé da serra, eu volto com vocês. E eu vou tentar filmar a descida completa da serra do mar. Eu acredito que seja uns 15 quilômetros de serra, mas a gente vai ver aqui no GPS e a gente vai contar juntos. Tá bom? Então, quando chegar no pé da serra, eu volto com vocês. Pessoal, acabou de passar uma placa que aqui realmente começa a descida da serra. E é como eu falei mesmo, são 15 quilômetros de serra, olha. Então, tem que descer engrenado, olha lá. Próximos 15 quilômetros. Pena que o tempo tá feio, né? Vamos ver se a gente consegue ver lá embaixo, daqui de cima, que a vista é bem bonita. Mas vamos lá, gente. Começar a descida da serra do mar pela rodovia Anchieta. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. 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 O que da fábrica. A gente está passando então por Cobatão e aqui é um pólo industrial né aqui no Brasil isso fica aqui no litoral então é só indústria mesmo por isso tem muita fumaça né das indústrias. Imagina a poluição, né? Olha isso. Pessoal, faltam 10 quilômetros pra entrada pra serra que a gente vai pegar pra Berdioga, então eu quero aproveitar pra convidar vocês a assistirem a nossa série que se chama Na Estrada onde eu mostro várias estradas aqui do Brasil, então eu mostro a qualidade do asfalto o preço dos pedágios, dou dicas de restaurante, é bem legal vou deixar o link pra vocês aqui em cima nos cards e aqui embaixo na descrição também, tá bom? Olha aqui tem um trecho bom aqui, hein? Parado, olha agora tá vindo, não sei se é polícia ou se é ambulância, você viu o que que é? Não, acho que é o carro que tá parado ali só por enquanto bom ou é alguma viatura da polícia daqui a pouco a gente atualiza vocês pra saber o que é que aconteceu aqui de repente parou, olha é gente não sabemos o que é mas eu acho que é obra porque olha só o asfalto não é obra não é obra o asfalto é assim mesmo mas estão recapeando o que que é então? não, esse daqui é um friso que eles fazem não, o asfalto eu vou poder é ah, olha gente tem bombeiro aqui olha, polícia infelizmente acho que é algum acidente nossa gente olha isso caminhão aqui tombou olha isso nunca vi isso na minha vida olha você viu isso? puxa a vida, hein bom, agora liberou a pista, né então vamos seguir falta seis quilômetros pra entrada pra gente seguir pra Bertioga eu achei que fosse recapeamento porque olha como que tava o asfalto tá vendo? dá pra vocês verem com friso mas infelizmente não foi bom, vamos seguir então bom, agora a gente vai pegar a rampa de acesso para Bertioga olha litoral norte para pegar a rampa de acesso para Bertioga em 500 metros continue para BR-101 olha olha gente agora esse trecho aqui até realmente chegar a Bertioga falta 22km tranquila a estrada não tem ninguém o asfalto também tá muito bom então vamos seguir reto agora até Bertioga e pessoal é uma consideração eu não sei se vocês repararam mas desde que a gente tava na viancheta no pé da serra até aqui que a gente já tá chegando em Bertioga não tem nenhum ponto de parada vocês viram que não tem nenhum restaurante não tem posto de gasolina então assim chegou no pé da serra tem que vir direto olha agora que a gente tá bem perto realmente né de Bertioga que a gente começa a ver comércio um ou outro comércio né mas até esse trecho aqui gente nada viu e o tempo aqui na baixada parece que tá começando a melhorar porque em São Paulo fez uns dias de muito muito frio pra quem acompanhou aí o clima mas olha só o céu tá bem clarinho pra cá né quer dizer começando a clarear claro né e a gente já tá chegando em Bertioga acho que a gente já até tá em Bertioga vamos ver uma placa aí de limite de município olha pastel Bertioga bem vindo a Bertioga aqui não é o portal da cidade não tá pessoal mas é só delimitando que a gente realmente já chegou na cidade olha o primeiro letreiro turístico que bonito a gente já tá se aproximando é bem colorido olha Bertioga tem nos dois sentidos acho que deu pra vocês verem né e é isso pessoal espero muito que vocês tenham gostado de mais um vídeo da nossa série na estrada e dessa vez com destino ao litoral de São Paulo na cidade de Bertioga se você gostou lembra de deixar um like que é bem importante aqui pro canal tá bom um super beijo e até o próximo vídeo tchau 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 Amém.